Esta é a rosinha Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Espero que estejam a gostar de estar a partilhar vídeos todos os domingos Tenho feito um pequeno esforço para isso Portanto, eu espero que vocês gostem e continuem a pôr likes E a subscrever quem ainda não é subscritor E a comentar, obviamente, a darem-me dicas Que eu adoro quando vocês dão a vossa opinião aqui em baixo nos comentários E hoje temos, para o vídeo de hoje Temos um haul da Zafu Em que eu vos vou mostrar algumas roupas que eu escolhi Tanto de outono e inverno Como algumas que eu também já escolhi para primavera e verão Então, eu vou começar Então pessoal, eu escolhi este blusão É a minha peça favorita Eu adoro blusões, estou completamente apaixonada E adoro estes apliques que este blusão tem A cor também acho muito gira Ele é fiscote, portanto, agora ainda está um bocadinho frio para usar Mas eu tenho a certeza que lá para abril, maio, já é ótimo tempo para usar Eu achei que ele ficou super giro Porque é curtinho e é mesmo o meu estilo de blusão Eu adoro esta cor e acho que ele é super giro Vou ficar assim nas costas Não sei se conseguem ver Eu acho que ele é super fofo O próximo é esta camisa preta Eu acho que dá imenso jeito Tanto para noites assim de verão Ou mesmo para pôr por cima de uma camisola, de uma t-shirt Eu acho que é super gira e prática Como é em preto e depois tem estas taxas Também é super fixe E aqui tem estas franjinhas E aqui também Ao longo da camisa toda tem estas franjinhas assim esfarrapadas Chamam-me bastante a atenção Apesar dela ser assim Um... Apesar dela ser assim um bocadinho larga Eu acho que é super cool Fica-me assim tipo oversized Eu acho que ela é bem fixe E vai ficar super bem Com uma t-shirt ou com um top por baixo Agora não tanto Porque eu sou muito friorenta E uso golas altas E coisas grossas Portanto esta camisa agora ainda não usei Mas acho que depois com coisas mais fininhas E quando tiver assim mais calorzinho Acho que vai ficar fixe E olha assim Nas costas Esta camisola Eu gosto muito dela Achei muito mais de ir ao vivo do que no site E assim que a vi eu disse logo Tão fofinha Porque é mesmo fofinha E eu adoro esta cor Não sei A cor de laranja É uma cor que eu gosto muito Então adorei vê-la E acho que fica super bem com preto Tem aqui este apontamento assim Ela abre E é super fofinha E quentinha Portanto esta é mesmo para usar agora Aliás ainda não usei Mas porque ainda não houve oportunidade Mas eu acho que foi muito gira Esta camisola É daquelas que não pode faltar em nenhum armário Na altura do outono E do inverno Eu tenho imensas E gosto de ter várias De cores diferentes Então ainda não tinha azul E escolhi este camisolão assim É bem grossa Bem quentinha Bem fofinha E é o que eu mais gosto de vestir Nesta altura Portanto Dá imenso jeito E é assim Compridinha Esta camisola também acho Muito gira Não só pelo bico Aqui à frente Mas também porque tem aqui Estes atilhos E tem estas transparências Eu achei super Uma coisa de chamar Jeitozinha Vá Achei muito jeitozinha E eu acho super gira Tanto pelas cores Como pelo formato Portanto Mais uma Das minhas colhas Depois escolhi Esta mala Que eu achei super gira É branca E eu por acaso Não tinha malas brancas Portanto Descobri esta Achei engraçada Isto tem apontamentos dourados E vermelhos E tem aqui uma bolsinha também Aqui dentro Para o telemóvel Ou outra É muito fixe E também dá para tirar E servir só de pochete Eu amo Mas amo mesmo Este casaco Apesar de Já estarmos Em fevereiro Eu acho Super giro E que vai dar Para sempre mesmo Porque é preto E tem Letras cor de rosa Bebê Cor de rosa Bebê Com preto É brutal E vesti este pelo todo Eu já o tinha levado para Londres E deu-me imenso cheiro Porque ele é super quentinho E também tem aqui umas letras Eu vou vesti-lo para vocês verem Mas é super quentinho E super giro É super cool Não sei explicar Ele é assim Eu acho que vai agir Parece um esquimó Mas acho muito fixe E é super quentinho Vocês não têm noção O quanto eu gosto deste casaco Acho muito fofo E pronto Acabaram as roupas De outono e inverno Quer dizer Ali uns casacos Que já são mais Para a minha estação Para o verão Sim Essas roupinhas São mais mesmo Para o verão Eu escolhi Os conjuntos Super fofos Da Gazapu E temos Estes calçõezinhos De bludo Com este Top Eu acho Que fica Super fofo É sim Este conjunto Para o verão Acho que é super giro Não os tipos de tocha É de frio Mas eu acho Que vai ficar Muito fofinho E depois vocês vão ver No meu Instagram Mais para a frente Fotos com eles Depois escolhi Este amarelo Que eu acho Uma cor Bem fixe Eu adoro vestir amarelo E então escolhi Este conjunto Eu acho Muito apiada Conjuntos de verão Não sei porquê Mas são muito fofinhos E estes calçõezinhos Então fica tipo Assim Que é muito fofinho E depois escolhi outro Que é com calças E top Tem um top Que há até a frente Este é a rosinha Então este é com este top Que dá assim Este nozinho À frente Não sei se vocês Conseguem perceber Mas é cor rosa Bebé Com flores É uma cor rosa Mesmo muito clarinho Quase branco E com calças Umas calças Que têm Umas aberturas Aqui à frente Fica muito giro Vocês se virem No site Tem montes de conjuntos Assim Deste género Eu até fico indecisa Quando na hora de escolher Mas tem muitos conjuntos Tem lá muitos conjuntos Assim parecidos com estes Por isso Deem lá uma olha Dê lá no site Eu entretanto Também vou deixar Tudo aqui Na descrição Aqui em baixo Vou deixar Os links De todas As minhas escolhas Qualquer dúvida Também podem perguntar Nos comentários Que eu estou sempre atenta E respondo E pronto pessoal Não se esqueçam De deixar o like Se gostaram do vídeo Se querem que eu faça Mais hauls de roupa E de escolhas De outras marcas De outras lojas Também digam Nos comentários E não se esqueçam Para quem viu os vídeos E não subscreve o canal Toca a subscrever Para continuar a fazer vídeos Todos os domingos E não se esqueçam Que todos os domingos Há vídeos Às 19 horas Um beijinho gigante E até à próxima Tchau